Olá, meu nome é Boaz Oliveira e hoje vamos falar sobre um problema que atinge muitos violoncelistas que é a tensão na mão esquerda eu venho ministrando muitas aulas particulares eu percebo que muitos alunos têm a tendência de tensionar a mão esquerda e existem algumas maneiras de eliminar essa tensão já deixe seu like para nos ajudar e vamos nessa geralmente quando vamos tocar algo, seja uma escala, alguma música temos a tendência de apertar demais os dedos na corda só que não precisa de tudo isso você precisa só apertar o suficiente e por que tensionamos? geralmente porque apertamos demais o polegar aqui ó, atrás então acaba tensionando muito a mão vamos fazer um exercício para pressionar apenas o suficiente então você vai tocar uma nota longa estou tocando na corda sol, mas pode ser em qualquer corda vou começar com o primeiro dedo eu vou descer ele de contra a corda e vou apertando bem devagar e o som vai chegar uma hora que vai falhar e depois dessa falha do som eu aperto um pouquinho mais ainda aí eu começo a escutar a nota esse vai ser o ponto que você vai executar a nota não mais do que isso vejamos você pode também treinar com os outros dedos eu vou descer ele de contra a corda sol Outro exercício seria você executar os mesmos movimentos, só que sem o polegar. Você vai deixar o polegar no lugar, só que não vai apertar. Ou seja, você vai executar com o peso do braço. Então eu executei com o peso do braço e não simplesmente apertando com o polegar. E então para uma melhor execução eu vou dividir a pressão do polegar com o peso do braço. Isso vai eliminar a tensão de apertar muito os dedos. Você pode também executar esse movimento para pressionar com o peso do braço e não com o polegar. E aí quando você for tocar, você vai dividir essa pressão do polegar com o peso do braço. Aí vai ficar bem mais relaxado a sua mão. E quanto mais relaxado eu estiver, mais rápido eu vou conseguir executar as notas. Essas foram as dicas para você relaxar a mão esquerda. E foi sugestão do Lauro Quadros. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E também deixe sua sugestão nos comentários, que pode ser que ele seja de tema para o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.